Há um ano, a minha entrada no Parlamento Europeu foi um choque. Logo no registro, o meu cartão de cidadão foi fotocopiado cinco vezes. Precisamente na casa que tinha aprovado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, os procedimentos eram ainda à moda antiga. Um ano depois, e em apenas dois meses, ocorreu uma revolução e até já votamos à distância de forma eletrónica. A União não parou e até se acelerou nesta crise dentro do seu estilo. É claro, é justo dizer que a transição digital era já um dos grandes desafios dentro do Parlamento, a par da transição climática. Mas agora, nestes meses, foi uma espécie de laboratório vivo. Há um ano, parti para Bruxelas convencida que a União faz falta e é incontornável. Um ano depois, acho que nos faz ainda mais falta. Uma União reforçada capaz de responder aos dois grandes desafios que enunciei e de proteger os seus valores, aqueles que fazem dela o maior e o melhor espaço de liberdade e de proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Um ano depois, acho que é um ano depois.